Tava um monte enrolada no verde Fogo na pomba acompanhando do teu beijo quente E o teu olhar uma maravilha parte o teu sorriso Uma obra de arte aí cupido Cola aí pra nabolar uma ideia Qual a missão pra ter o coração dela Princesa sem castelo Eu nunca tô sozinha te ofereço meu coração Nosso reino mas quero te fazer minha rainha Só seja minha mas essa noite bem que nem fosse Sei fã no que há de ruim Eu por você e você por mim E sempre assim nós no nosso cantinho Não tenho nada mais a sinceridade reina em mim Eu tenho bens mais Meu bem essa canção é pra ti Ah princesa Vamos fugir Sai daqui Ver a luz do sol Olhar as luzes da rua Cantar aquela canção na beira da praia Sobre a luz da lua Sua boca na minha Naquela loucura Princesa Vamos fugir Sai daqui Ver a luz do sol Olhar as luzes da rua Cantar aquela canção na beira da praia Sobre a luz da lua De tantas palavras faladas Tão pouco testadas Promessas furadas Razões ofuscadas Pessoas opacas Tão mal amadas Pouco lembradas Quando você tá comigo deitado Enquanto eles falam Te dou mais uma puxada Coração que dispara Da cama molhada Da nossa pegada Nosso fogo Que não é brasa Em todo lugar Só ao seu lado Que eu tô em casa O corpo suava Ela implorava E me puxava Eu sempre voltava Sem força para ir embora Viver no momento Dois mundos em colisão Ha! Big Bang de sentimento Me abraça Que eu quero Morar dentro do seu peito Você é tudo que faltava Pro meu complemento Então me beija mais uma vez De toda loucura Você é minha lucidez Princesa Vamos fugir Sai daqui Ver a luz do sol Olhar as luzes da rua Cantar aquela canção Na beira da praia Sobre a luz da lua Princesa Vamos fugir Sai daqui Ver a luz do sol Olhar as luzes da rua Cantar aquela canção Na beira da praia Sobre a luz da lua Sobre a luz da lua Sobre a luz da lua Sobre a luz da lua